Essa é a Mega Shop, onde você vai comprar com preço muito legal todas aquelas marcas famosas que você já deve ter comprado, até Rainha, Topper, Mizuno... Nike, Riboc, Ace, que esfila... Gente, é mais uma loja da São Paulo, Alpargatas. Essa aqui é da Avenida Mateu Bay, 2979, mas tem muitos outros endereços que a gente vai te passar daqui a pouco, pra você poder comprar seu tênis mesmo com preço muito legal, viu? Não só o tênis, mas a parte de confecção também, tem a calça West Top, tem bermudas, jaquetas, e inclusive havaianas também, que a gente não falou, né? Agora, o que a gente quer mostrar pra você? Preço e qualidade. Tem tênis aqui com preço muito bom mesmo. Vamos começar aqui, ó. Nesse aqui, um modelo feminino, super bonito. Esse é a Rainha Gêmini, ele é todo acolchoado por dentro e forrado, isso. O preço dele é R$44,99. Solado legal, também resistente, né? Agora, esse aqui, gente, é 100% couro de porco, é isso mesmo? É o Walking Pig, Nizuno Walking Pig, leve e confortável pra andar, super aderente. Quanto? Esse preço agora, R$49,99. E tem muitas cores pra você escolher também. Esse aqui é de futebol de salão, hein? Isso. Olha o solado, que legal. Solado bem, semilhado, exato. Preço, R$24,99, 426 juros. Matou. Agora só falta você vir até aqui e comprar seu tênis barato. Aliás, pra criançada também, pode pra escola e bater à vontade, porque aqui é baratinho, tá? A Avenida Mateu Bem, 2979, o telefone dessa loja é 611-9566 e tem loja ainda, SP Market, Moca, Lapa e Osasco. Corra pra Megashop. Vem cá.